Assis Martins divulgando o CD Centenário de Luiz Gonzaga, todo o Nordeste agora, né, Luiz? Como é que tá a agenda? Tá boa, nós estamos, nós estivemos agora em Pernambu, no Rio Grande do Norte, tô indo hoje pra Bahia, divulgando um trabalho que a gente passou muito tempo pensando em fazer, que era de Assis Martins cantando Gonzagão. E esse ano, que é o ano do Centenário, realmente, né, veio a calhar, né? E a gente tá com bastante, com uma expectativa muito boa em relação aos shows do São João. Já tá fechando a agenda? Estamos fechando a agenda de junho. Tô indo hoje pra Bahia, encontrar com os empresários lá, pra gente deixar isso definido agora. O mês de junho é o carnaval de vocês, da área de fora? É verdade, é o nosso carnaval. A gente espera o ano inteiro, porque é quando a gente vem, é o mês que a gente faz mais shows, e também é melhor remunerado, os cachês são melhores. Já sei se vocês do Desgonzaga aí, como é que tem esse trabalho todo? Vai ter aqui no CELA algum evento ainda, não? Eu tenho recebido muitos convites pra participar de festas alusivas ao aniversário do Nascimento, se vivo fosse, completaria em 2012, 100 anos. E um desses shows que eu vou participar, e que é em homenagem ao Gonzagão, é a Expocrato 2012. A Expocrato em homenagem ao Gonzagão este ano. É verdade.